Uma briga entre dois homens aconteceu na unidade prisional de ressocialização do município de Rosário, que foi parar na delegacia de polícia. A briga foi entre Fabiano, bastante conhecido em Rosário, e também na comunidade onde morava, por realizar diversos assaltos, inúmeros arrombamentos e, é claro, milhares de roubos, possuindo assim uma longa ficha criminal. Já o outro homem é Joares, que está preso por descumprimento de medida protetiva contra sua cunhada. Segundo o que nos foi repassado, Fabiano, para intimidar Joares, estava dizendo que ele era o dono do presídio e que Joares tinha que fazer tudo o que ele mandasse. Em uma dessas conversas, Fabiano fez uma ordem a Joares e mesmo se negou, dizendo que ninguém mandava nele. Então, começaram a discutir, usando palavras pesadas, até que se iniciou uma luta corporal. Fabiano até jogou uma garrafa pet até na cara de Joares, onde, na sua outra mão, escondido, estava um tipo de chucho artesanal, feito no presídio. Foi aí, então, que os policiais penais se depararam com a cena e agiram para que a discussão não se agravasse. Diante da briga dos dois suspeitos, os policiais penais interviram, separando os detentos. De lá, eles foram encaminhados até a Delegacia Regional de Rosário para serem ouvidos e também ser feito corpo de delito, pois um dos detentos estava sangrando pelo nariz. Na delegacia, Fabiano foi atingido por um soco no nariz, por Joares, que, segundo os policiais penais, o mesmo estava se defendendo de Fabiano. Na delegacia, ambos não quiseram dar entrevista, mas o boletim de ocorrência por lesão corporal entrou na ficha de Fabiano. Ainda na delegacia, conversamos com o delegado Souza e contou detalhadamente para a gente sobre o caso. O fato ocorreu entre dois internos, na tarde de hoje, no início da tarde, por volta das 14 horas. Houve uma discussão entre esses dois internos, o Fabiano e a vítima do Areis. Imediatamente, foram chamados os policiais penais que interviram na situação, na confusão, na briga. Houve troca de socos. Inclusive, foi noticiado que o autor estava afiando uma espécie de chucho, para desferir na vítima. Então, a gente vai fazer os procedimentos e fazer o termo circunstanciado de ocorrência, em virtude das lesões corporais e da ameaça sofrida pela vítima, e vamos encaminhar ao Poder Judiciário. Depois de serem ouvidos e também ser feito corpo de delito, os dois detentos foram encaminhados de volta até a unidade prisional do município. Legenda Adriana Zanotto